A questão 5 pergunta, o gráfico abaixo mais apropriado para a função é? Bom, primeiramente fazemos uma análise da função. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o período. Por quê? Porque sabemos que o período é igual a 2π sobre c, ou módulo de c. Bom, se o período é isso, a gente também sabe que uma função f de x ela será caracterizada como a mais b, que multiplica o seno ou o cosseno. Vamos botar seno aqui, de cx mais d. Ou f de x igual a a mais b cosseno e cx mais d. Primeiramente, vamos descobrir qual das duas vamos usar, seno ou cosseno. Para saber isso, basta olhar de onde começa a cordinha. A cordinha sai do ponto de origem, zero e zero. O que significa o seguinte, para f de x igual a zero, y igual a zero. Ou seja, qual das duas funções, quando temos seno de zero ou cosseno de zero, vai assumir um valor igual a zero? Bom, o cosseno de zero graus é igual a 1, como bem sabemos. E o seno de zero graus é igual a zero. Portanto, essa função será uma função seno, pois ao sair da origem, ela começa no ponto zero e a função seno que começa no ponto zero. Perfeito? Bom, dito isso, como já sabemos que é uma função seno, nós agora olharemos para o seu período. Bom, olhando para o período, olhando para o domínio, olhando para a imagem, teremos várias respostas. O domínio, domínio de reais. Está tendendo para mais infinito e para menos infinito. Então, domínio de reais. Imagem. Bom, a imagem dessa função, como nós bem podemos notar, vai de 1 a menos 1. Portanto, menos 1 a 1. Fechado. Ou seja, quando a imagem for de menos 1 a 1, isso significa que não existem nem A nem Bs. Na verdade, o A e B, o A é igual a zero nesse caso e o B é igual a 1 nesse caso. O B não pode ser zero, porque se o B for zero, não configurará uma função trigonométrica. E outro ponto é o período de repetição. O que é período? O momento em que se repete. O período, a gente percebe que a corda começa a repetir quando chega no π. Ou seja, aqui vai começar a fazer movimentos iguais. Se a gente continuar aqui e chegar em 2π, vai fazer o mesmo movimento. Portanto, daqui até aqui é o período em que se repete. Ou seja, aqui seria o período. Logo, o período é igual a π. Só que sabemos também que o período é igual a 2π sobre módulo de C. Como 2π sobre módulo de C é o período, a gente sabe que π, que é o nosso período, é igual a 2π sobre módulo de C. Bom, sabendo isso, a gente passa multiplicando. Teremos C vezes π igual a 2π. Logo, corta π com π, C é igual a 2. Portanto, f de x é igual a seno de 2x. Perfeito? Sabendo que é seno de 2x, agora nós temos a nossa função com o gabarito letra B.